Olha essa imagem, um motociclista em altíssima velocidade, poderia ali atropelar um idoso, podia atropelar uma criança. A polícia então verbalizou para que ele parasse e parece que ele não atendeu o pedido, né Didio? Não, papão, não. Mas antes, em tempo, quero aqui parabenizar, se o senhor me permitir, a dois tenentes coronéis que serão aí consagrados e estarão fechando as estrelas como coronéis para a gloriosa polícia militar. Duas pessoas a qual nós temos aí uma consideração muito grande, que primeiramente é o tenente coronel Elvis, comandante de Juína, que hoje já é atribuído a sua competência como coordenador de uma regional, Juína, Cotriguaçu, que foi o local que aconteceu esse fato que está aí na tela do acompanhamento policial, que na sexta-feira agora será agraciado dentro de uma cerimônia como coronel da polícia militar. E o outro é o tenente coronel Noel, São Pop, lá de Vila Rica, competente também, que já tem a função da regional de Vila Rica e que na sexta-feira agora teremos a cerimônia de dois coronéis que acabam fechando a carreira na graduação após aí uma análise de seis nomes passados para o governo do estado de Mato Grosso. Amigos tenentes coronéis, o ano de 2025 está chegando e serão 14! E eu acredito que o senhor colaborador, amigo da imprensa, prestador de serviço, aquele que presta conta aquilo que está fazendo e é nosso parceiro, estará lá em nome de Deus para honra e glória e aquilo que é projetado para os senhores aí como o final para um recomeço de uma nova responsabilidade. Voltando para a história de Cotriguaçu, atenção! Cotriguaçu, interior de Mato Grosso, a qual a regional de Juízo é responsável. Lá estaria um rapaz que tem apelido de Cabecinha, Pop. O Cabecinha estava andando com o tanque na reserva, dentro da cidade de Cotriguaçu. Aí ele foi e visualizou a barca da polícia militar em uma das ruas de Cotriguaçu. Quando ele viu a barca, a barca já estava preparada, já começando a sua jornada, querendo pegar bandido, criminoso, mas a cidade está tranquila. Forte abraço ao capitão Herb. Até que foi registrado um acompanhamento. O rapaz quando viu a polícia, mas correu, Pop, correu, 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 correu. Colocou vida de terceiros em risco e uma matéria que você vai ver aí que foi toda gravada através de um dispositivo no colete do policial, Popol. Play neles, bora! Colocou a cabeça! Colocou a cabeça! Colocando a vida de outro em risco aí, né, rapaz? Olha, está correndo, colocando a vida de outro em risco, entendeu? A polícia está aqui para abordar e fazer abordagem. Pode ir correndo na rua, não. Aí, eu tento a sorte, achou que era heróico, ia correr. Agora já não sei, né? Aham. Estou sabendo, mas acho que a polícia não sabe, né? Uma situação inusitada acabou sendo registrada no município de Cotriguação, interior do estado de Mato Grosso, região de Juína Onde uma barca, uma viatura da polícia militar, estaria fazendo rondas na cidade Até que se depararam com um rapaz que estaria conduzindo uma moto com atitude suspeita Esse rapaz quando foi visualizado já chamou a atenção da polícia militar E quando ele viu a viatura da polícia militar, ele empreendeu fuga A partir daquele momento, a polícia militar ligou os sinais sonoros e luminosos E um acompanhamento de aproximadamente 10 a 15 minutos foi registrada dentro da cidade de Cotriguação Aquele que estaria conduzido a moto passa pelo canteiro central, pula por uma praça Quase atropelou uma senhora, quase derrubou uma criança Uma mãe que estaria com outra criança no colo, quase foi derrubada Ele entra na contramão e a partir dali, chega o momento que esse rapaz Ele perde o controle da sua moto e cai O vídeo que você vai ver agora, se trata de um dispositivo A qual a polícia de Cotriguação, ela possui e filmou toda a situação A polícia de Cotriguação A polícia de Cotriguação Colocando a vida dos outros em risco aí né rapaz Pessoal, ele tá correndo, colocando a vida dos outros em risco, entendeu? A polícia tá aqui pra abordar e fazer a abordagem, não pode sair correndo na rua não Entendeu? Sente aí Tem que matar um aí à toa Já fez a busca do pessoal? Fazer Levanta se não tá bom pra correr Abra a perna hein O rapaz a qual foi pego com a moto ficou esclarecido do que se tratava É o vulgo cabecinha Velho conhecido da polícia militar e da polícia civil A qual tem o nome de Anderson da Rocha Santos Ou mesmo, em seu desfavor, possui uma extensa ficha criminal Promover violência e constituir organização criminosa Tortura cometidas contra criança, gestante, adolescente ou maior de 60 anos de idade Tem passagem por ameaça Tem também cultivo ilícito de drogas ou plantação de alguma substância em sua casa ou onde morava Tem passagem por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido Tem passagem por associação para o tráfico ilícito de drogas E também por uso de entorpecentes Dessa vez, pela fuga que ele praticou O risco ou direção perigosa Ele estaria com uma moto Moto essa que foi roubada tempos atrás E que acabou sendo recuperada pela polícia militar Junto com ele, ele teria aí 150 reais no bolso Se encontra preso e a moto recuperada Após essa ação rápida Como cena de novela ou de um filme de Hollywood O vulgo cabecinha, esse que está na tela Que foi apresentado na delegacia de polícia civil Com imagens de Giovanni Sortes Apoio técnico de Eron Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Esse é o homem do chapéu Obrigado Didio Obrigado